da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e o deputado façam seu registro biométrico no terminal. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132, o regimento interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências já publicadas no Diário do Legislativo. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 1913, de 2023. O ofício da Secretaria de Estado da Educação, prestando informações relativas aos requerimentos 5.551, 5.924, 6.491, 6.613, de 2024. O ofício da Universidade do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos 6.616, 6.619 e 6.620, de 2024. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais designou como relatoras. Projetos de lei 1.701, no segundo turno, 1.242, no primeiro turno, e 1.599, de 2023, no primeiro turno, deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 926, no segundo turno, e 466, de 2023, em turno único, deputada Lohana. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei 926, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado Charles Santos, Retiro da Pauta por Falta de Pressupostos Regimentais. Projeto de lei 1.701, de 2023, em segundo turno, de autoria do deputado professor Wendel Mesquita, relatora deputada Beatriz Serqueira, e passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado professor Wendel Mesquita, a proposição em epígrafe institui ações de incentivo e fomento... Obrigada. A leitura de poesias nas escolas públicas e privadas do Estado de Minas Gerais. Aprovado no primeiro turno, na forma do substitutivo número 2, retorna agora o projeto a esta comissão para receber parecer para o segundo turno, nos termos do artigo 189, combinado com 102, o regimento interno. Opinamos pela aprovação, no segundo turno, do projeto de lei 1.701, de 2023, na forma do vencido no primeiro turno. Ou seja, da mesma forma que nós aprovamos no primeiro turno, é o nosso parecer para o segundo turno. O parecer está em discussão. Não há oradores nem oradoras inscritas, encerra-se a discussão em votação. As deputadas e o deputado que concordam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, de número 7008, de 2024, requer que seja formulado voto de congratulações com o Centro Universitário Internacional de Santa Luzia, pelos 16 anos de exitosa e relevante contribuição em promover a inclusão social por meio da educação superior e pós-graduação, à distância, com qualidade reconhecida pelo MEC, para os munícipes de Santa Luzia e cidades ao redor, como Jabuticatubas, Taquará Sul de Minas, Vespasiano, Ribeirão das Neves e Belo Horizonte. Requerimento de autoria da deputada Macaia Varisto, de número 7025, de 2024, requer que seja formulada manifestação de apoio aos estudantes e trabalhadores em educação do Estado de São Paulo, pelas agressões que sofreram por parte da Polícia Militar em protesto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Os requerimentos estão em votação. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Os requerimentos foram aprovados. Projeto de Lei nº 1967, de 2024, de autoria do deputado Tadeu Martins Leite, da nome da Escola Estadual de Ensino Médio localizada na comunidade Planalto Rural, no município de Montes Claros. Nós estamos, nesse caso desse projeto, é votação de redação final, o que quer dizer que ele já foi votado no plenário aqui da Assembleia Legislativa. Em discussão, parecer. Não há deputados inscritos. Encerro a discussão. Obrigada. Em votação, parecer. As deputadas e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Foi aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Requerimento de comissão. 9.126, de 2024, de autoria da deputada Lohana. Requer que seja formulado o voto de congratulações com o Vitor de Oliveira Santos, de 13 anos, pela autoria e lançamento do livro O Dinossauro Azul, história infantil de ficção que retrata amizade e superação de medos. O livro O Dinossauro Azul foi produzido quando o Vitor tinha 7 anos de idade, a partir da criação incutida no imaginário e através do uso das emoções desenvolvidas pelo seu querido dinossauro. A história do livro fala da criação, amizade, superação e inclusão. Todo o contexto foi produzido a partir da inspiração, fruto da admiração que o Vitor tem pelo seu dinossauro preferido. Requerimento de comissão de número 9.124, de 2024... Requerimento de comissão 9.124, de autorias das deputadas Nayara Rocha, Maria Clara Marra e Lohana, seja realizada audiência pública para debater a inclusão do curso de graduação em terapia ocupacional, fonoaudiologia, assistência social e psicologia, entre os cursos ofertados pela Universidade do Estado de Minas Gerais, o ENG. O objetivo é incentivar as pessoas a ingressarem nesses cursos e atender a crescente demanda por profissionais dessas áreas no Estado de Minas Gerais. Requerimento de comissão 9.013, de autoria da deputada Lohana, que seja encaminhada ao secretário do Estado da Educação, pedido de informações e esclarecimentos em relação aos indeferimentos de solicitações de afastamento de servidores para participar do Programa de Desenvolvimento para Professores de Língua Inglesa, em Ohio, nos Estados Unidos, no período de 28 de junho a 8 de agosto de 2024. As respostas têm indicado indeferimento da solicitação com base no disposto do parágrafo 3º do artigo 5º do Decreto 48.176, de 15 de abril de 2021, que estabelece a necessidade de demonstrativo de ausência, compensação ou redução de impacto financeiro para concessão de afastamento para estudos ou aperfeiçoamento profissional. No entanto, o documento ressalta que a Secretaria de Educação não possui autorização para afastar servidores para participar do PDPI, pois não há previsão orçamentária para este tipo de curso. Gostaria, portanto, de solicitar os seguintes esclarecimentos. A. Qual a natureza da limitação orçamentária que impede a concessão de afastamento para a participação do PDPI? Há alguma previsão para ampliação dessa verba no futuro próximo? B. Existe uma política específica da Secretaria de Estado de Educação em relação ao afastamento de servidores para participação em programas de desenvolvimento profissional, como o PDPI. Em caso afirmativo, quais são os critérios e procedimentos estabelecidos para a concessão de afastamento? C. Há alguma possibilidade de explorar fontes alternativas de financiamento para cobrir os custos de participação de servidores em programas de aperfeiçoamento profissional, como o PDPI? Como será comunicada aos servidores a decisão de indeferimento da solicitação de afastamento? Serão oferecidas alternativas de orientações adicionais para lidar com essa situação? Quantos servidores fizeram o requerimento de afastamento para participação no PDPI em 2024? Destes, quantos pedidos foram deferidos? Nós vamos dividir um pouco a leitura, porque a gente está com um volume importante de requerimentos, porque é uma comissão que tem um volume importante de trabalho. Então, eu vou pedir ao deputado Aleco para fazer a leitura de alguns dos requerimentos, que nós votaremos em bloco ao final. Bom dia a todos os deputados, as deputadas e o deputado Tito, Macaé, deputada Beatriz, requerimento de comissão nº 8.959, 2024, excelentíssima senhora presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, a deputada que subscreve e requer de vossa excelência nos termos do artigo 233 do regimento, seja encaminhada ao superintendente regional de ensino, Secretaria de Estado de Educação, SRE, em Tio Flotone, e ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre a situação de titularidade do imóvel onde funciona a escola estadual, Carlos Pratis, localizado em Itacarambi. Este requerimento é feito com o objetivo de obter clareza e documentação comprobatória sobre a propriedade do referido imóvel, bem como esclarecer a atual situação do mesmo. Diante disso, dado o interesse público e a importância da estabilidade jurídica para a operação adequada da referida instituição educacional, solicito que os seguintes documentos sejam providenciados e enviados para análise. A, cópia autenticada do título de propriedade do imóvel, onde está localizada a escola estadual Carlos Pratis, em Itacarambi, Itambacuri. Repito e corrijo. B, documentação que evidencie quaisquer encargos, ônus ou limitações associadas à propriedade do imóvel, incluindo hipotecas, penhoras ou litígios pendentes. C, qualquer contrato de convênio ou cessão de uso do imóvel, se aplicável, juntamente com os detalhes do arrendatário ou sessionário, se houver. Requerimento de número 8.743, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer que seja formulado o voto de congratulação com o Gabriel Moreira Rosa pela premiação recebida pelo seu desempenho na Olimpíada Brasileira de Matemática, OBMEP, edição 2023. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao Gabriel Moreira Rosa, no ggabrielmoreirarosa.gmail.com e Rua Prefeito José Benedito, 84, bairro Alphaville, 2, Poço Fundo. Requerimento número 8.443, de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhada a superintendente de ensino, Secretaria de Estado da Educação, SRE, em Manhoaçu, pedido de informações sobre as reuniões de módulo que estão ocorrendo em algumas escolas com funcionamento em três turnos, conforme noticiado neste gabinete, estas reuniões estão sendo realizadas aos sábados, o que suscita dúvidas quanto à conformidade com a Resolução 4.968, de 23 de 2 de 2024. Entendemos que as reuniões de módulo são essenciais para a organização e planejamento pedagógico, mas é importante que estejam em conformidade com as normativas vigentes, garantindo o cumprimento dos direitos dos profissionais da educação e o bom funcionamento da escola. Diante disso, solicitamos o seguinte esclarecimento. 1. Confirmação sobre a realização de reuniões do módulo aos sábados nas escolas. 2. Justificativa para a escolha do sábado como dia para realizar essas reuniões, considerando a carga horária já estabelecida para profissionais de educação. E 3. Esclarecimento como a realização de reuniões de módulo aos sábados adequada à Resolução 4.968, que estabelece a diretriz sobre jornada de trabalhos profissionais de educação. Requerimento de nº 8.442, de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhado à reitoria da Universidade Federal de Minas Gerais, pedido de informações sobre o processo de expedição de diplomas pela Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, entendendo que a obtenção de um diploma é um passo importante na vida acadêmica dos estudantes e gostaria de obter informações detalhadas sobre como funciona um processo na instituição, bem como se há possibilidade de redução do tempo de espera e simplificação dos procedimentos. Diante disso, gostaria de solicitar o seguinte. 1. Explicação detalhada sobre como funciona o processo de expedição de diplomas na UENG, desde a conclusão do curso até a entrega do diploma aos estudantes. 2. Tempo médio de espera para a expedição do diploma após a conclusão do curso, considerando todas as etapas envolvidas no processo. 3. Possíveis medidas ou estratégias adotadas pela UENG para reduzir o tempo de espera dos estudantes pela expedição do diploma. 4. Existência de procedimentos simplificados ou alternativas que possam agilizar o processo de expedição de diplomas sem comprometer a segurança e a autenticidade dos documentos. Requerimento nº 8.441, de autoria da deputada Lohana. Requer que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação pedir de informação sobre critérios que levam ou que levaram à decisão especificada no artigo 7º da Resolução SEE nº 4.968, de 23 de fevereiro de 2024, que restringiu o cômputo de horas extras curriculares no caso de cursos de pós-graduação como aceitos pela SEE. Entendendo que a Resolução da Secretaria de Estado de Educação nº 4.698 busca estabelecer diretrizes claras e consistentes para o registro e contabilização das atividades curriculares dos professores da educação, dos profissionais. No entanto, a restrição mencionada no artigo 7º pode gerar dúvidas e questionamentos sobre os critérios utilizados para determinar quais cursos de pós-graduação são aceitos pela Secretaria de Estado de Educação e quais não são. Diante disso, solicito os seguintes esclarecimentos. 1. Quais são os critérios ou requisitos estabelecidos pela Secretaria para aceitar ou não o curso de pós-graduação como válido para o cômputo de horas extras curriculares? Qual o processo de procedimento utilizado pela Secretaria para avaliar, decidir sobre a aceitação de cursos de pós-graduação? Como a Secretaria garante a transparência e a consistência na aplicação desses critérios em todas as unidades escolares do Estado? Requerimento 1.840, também de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedir informações sobre alguns aspectos relacionados à educação nas escolas municipais de Divinópolis, bem como fazer uma solicitação pelas melhorias específicas. 1. Quantidade de alunos matriculados com laudo. Gostaria de saber quantos alunos matriculados nas escolas municipais possuem laudo com diagnóstico de necessidades especiais ou condições que requerem atenção especializada. Essa informação é essencial para compreendermos melhor as necessidades dos alunos e garantirmos que recebam o suporte adequado para o desenvolvimento do acadêmico pessoal. 2. Quantidade de estagiários atuando como assistentes educacionais. Solicito informações sobre quantidades de estagiários atualmente quanto de assistentes educacionais nas escolas de Divinópolis. Os estagiários desempenham um papel importante no suporte aos professores e na assistência aos alunos. E gostaria de entender melhor a distribuição desses recursos nas escolas. 3. Quantidade de assistentes educacionais contratados e ativos. Além dos estagiários, gostaria de saber quantos assistentes educacionais contratados de forma efetiva estão atualmente trabalhando nas escolas municipais de Divinópolis. Esses profissionais desempenham um papel fundamental no suporte aos alunos, especialmente aqueles com necessidades especiais. E é importante garantir que haja um número adequado de assistentes para atender as escolas. Requerimento nº 8.411, de 2024, de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação, à Secretaria, o Superintendente Regional de Ensino, Superintendente Regional de Ensino, Secretaria de Estado de Educação, de Sete Lagoas, pedindo providências que sejam viabilizados aos servidores da educação a possibilidade de mudança na lotação, tanto no primeiro quanto no segundo semestre do ano letivo. Entendemos que a flexibilidade de lotação dos servidores é fundamental para garantir uma distribuição equitativa dos recursos humanos e para atender as demandas específicas de cada unidade escolar. Além disso, a possibilidade de mudança na lotação ao longo do ano letivo permite melhor adequação às necessidades emergentes, contribuindo para a eficiência e a qualidade dos serviços prestados. Portanto, solicitamos que sejam adotadas medidas necessárias para garantir aos servidores da educação que tenham o direito de solicitar a mudança de lotação mediante critérios transparentes e justos, tanto no início quanto na metade do ano letivo. É fundamental que, nesse processo, que esse processo seja conduzido de forma transparente e democrática, garantindo a participação dos servidores interessados ao respeito dos seus direitos previstos na legislação vigente. Ressaltamos que a garantia da mobilidade na lotação dos servidores contribuirá para o melhor funcionamento do sistema educacional, possibilitando uma distribuição mais eficiente dos recursos humanos e promovendo um ambiente de trabalho mais saudável e produtivo. Requerimento de 8.404, também da deputada Lohana, requer que seja encaminhada a Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, à Superintendência Regional de Ensino, Secretaria de Estado de Educação de Sete Lagoas, pedido de providências para a realização de reformas e melhorias às instalações da Escola Estadual José Ribeiro da Silva, no município de Baldin, tendo em vista que chegou até o nosso gabinete denúncias acerca de uma série de problemas estruturais que comprometem significativamente o ambiente de aprendizado e bem-estar dos alunos, professores e demais funcionários, tal como passo a descrever abaixo o consoante narrado. 1. Banheiros. No ano passado, um dos banheiros da escola foi completamente quebrado para a reforma, deixando-nos com apenas um banheiro de funcionamento, o qual se encontra em condições precárias, com diversos problemas de funcionamento. 2. A cozinha. A reforma da cozinha, iniciada com a alocação de verbo do ano passado, encontra-se parada, obrigando as cozinheiras a prepararem refeições em uma sala de aula improvisada, o que compromete a higiene e a qualidade de alimentos servidos aos alunos. 3. A quadra esportiva. Parte da quadra esportiva foi danificada há anos devido a uma chuva na cidade, embora tenha havido uma intervenção inicial. A reforma não foi concluída, resultando em infiltrações, sempre que chove, tornando o espaço inadequado para práticas esportivas. 4. As salas de aula. As salas de aula estão em estado precário, com paredes rabiscadas, portas sem maçanetas. A falta de manutenção é geral e compromete o ambiente do estudo e concentração dos alunos. O bebedouro. 5. O bebedouro encontra-se quebrado e, até o momento, não houve destinação da verba de reparo para a aquisição de um novo, deixando a comunidade escolar sem acesso adequado à água potável. Diante do exposto, solicito encarecidamente que sejam tomadas as medidas para resolver os problemas acima mencionados, garantindo o ambiente escolar seguro, saudável e propício ao ensino do aprendizado. Vocês podem fechar, não é? É uma sequência... Perdão. Fiz um comentário na leitura é porque ela vem traçando item a item, colocando o estado de precariedade. Passo a leitura do requerimento e comissão de 8.426, da autoria de deputada Lohana. Requer que seja encaminhada a audiência pública para debater acerca da viabilidade em se instituir uma ouvidoria da mulher nas instituições estaduais de ensino da UENG e da Unimontes, bem como da Fundação João Pinheiro, seguindo os moldes já implementados da Universidade Federal de Ouro Preto, que tem sido de relevância e sucesso no meio acadêmico. Ouro Preto destacando isso aí. Requerimento número 8.439, também de autoria da deputada Lohana, requer que seja encaminhada ao prefeito de Moema pedido de informações sobre possíveis obras de reforma na Escola Municipal Caramuru, localizada em Moema, reconhecendo a importância da infraestrutura escolar para o desenvolvimento educacional dos alunos. Gostaria de saber se há planos para reformas na referência de escola. Dessa forma, gostaria de solicitar o seguinte. 1. Esclarecimento sobre se há planos e pretensões da Prefeitura Municipal de realizar obras e reformas à Escola Municipal Caramuru. 2. Caso existam planos para reformas, solicito informações sobre o atual estágio do processo, incluindo se já houve alguma análise preliminar ou projeto elaborado. 3. Informações sobre expectativas do início e conclusão de obras de reforma. Se houver, deputada Beatriz, proferir as leituras, devolvo a vossa excelência para a continuidade dos trabalhos. Obrigada, deputado Lelec. Eu vou continuar a leitura dos requerimentos que nós faremos depois a votação em bloco. Requerimento de autoria do deputado Cristiano Silveira, de número 8.549. Deputado Lelec, agradecer a gentileza de vossa excelência. Sempre nos ajudando. O requerimento do deputado, que seja encaminhado ao prefeito de Timóteo, pedido de informações a respeito da garantia do direito a acompanhamento profissional especializado na rede de ensino municipal para alunos com transtorno do espectro autista, especificando as medidas adotadas para garantir a efetivação da contratação e capacitação desses profissionais de forma a viabilizar a inclusão desses alunos no sistema de educação. De autoria da deputada Lelec Portela, requerimento 8.598, seja realizada audiência pública para debater o aumento e a necessidade de participação ativa do poder público para erradicação e prevenção aos crimes cibernéticos, bem como para debater os possíveis impactos desses crimes nas escolas do Estado, poderá afetar diretamente seus estudantes. E ainda para o lançamento da frente parlamentar de combate aos crimes cibernéticos. Requerimento de comissão 8.626, de autoria do deputado professor Cleito, seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação um pedido de informações a respeito da punição sofrida pelo professor Rafael Rodrigues Santos, tendo em vista não haver nenhum processo administrativo, apenas a alegação de cumprimento contido na resolução 4.920 da Secretaria de Estado da Educação, de autoria do deputado professor Cleito, é um requerimento de comissão 8.630 que seja encaminhado ao Ministério da Educação em Brasília e pedido de providências para viabilizar a inscrição de alunos do ensino médio, ensino técnico e fundamental vinculado às universidades públicas federais nas Olimpíadas de Ensino, como OBMEP, OBA e OP, tendo em vista que as greves realizadas nas universidades têm inviabilizado a inscrição de alunos nessas Olimpíadas, frustrando o sonho e o esforço empreendidos pelos jovens que envolvem suas participações e crescimentos como alunos, pessoas e potenciais pesquisadores. De autoria do deputado professor Cleito, é um requerimento de comissão 8.751 que seja formulado o voto de congratulações com os alunos do quarto ano do Ensino Fundamental I e também com a professora Lila, da Escola Municipal Cônego Vitor, da cidade de Três Pontas, pela demonstração de carinho e solidariedade para com o próximo diante da profunda tristeza e dificuldades que o povo do Rio Grande do Sul vê enfrentado nos últimos dias. De autoria do deputado professor Cleito, é um requerimento 8.762 que seja encaminhado à Secretaria de Estado da Educação pedir de providências para que seja implantado tempo integral para o ensino fundamental um anos iniciais, primeiro ao quinto ano, na Escola Estadual Dr. Arnaldo de Faria Tavares, na cidade de Lagoa da Prata. Ressaltamos que a comunidade local necessita com urgência desse atendimento e que seria também uma forma de terem mais alunos matriculados. É o requerimento de comissão, agora 8.971, de autoria da deputada Maria Clara Marra que seja encaminhada ao secretário de Estado de Educação, pedido de informações sobre o número de alunos diagnosticados com transtorno do espectro autista e demais doenças raras e o quantitativo de professores de apoio para esses estudantes. De autoria do deputado Gil Pereira, o requerimento 8.986 que seja encaminhado ao secretário de Estado da Educação pedir de providências para ampliação do número de vagas e da diversificação dos cursos de graduação e pós-graduação ofertados na Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, Unidade Diamantina. De autoria da deputada Macaia Varisto, ao requerimento 8.868, seja formulado voto de congratulações com a senhora Lígia Raquel Pereira do Carmo pela dedicação e excelente desempenho realizado pela professora de matemática, que é mulher negra extremamente respeitada por toda a sociedade de Cordesburgo, especialmente pela comunidade escolar da Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima. Requerimento de comissão de autoria da deputada Macaia Varisto, de número 8.867, seja formulado voto de congratulações com Ediléria Terezinha Dias pela dedicação e excelente desempenho enquanto professora de história extremamente respeitada por toda a comunidade de Cordesburgo, especialmente pela comunidade escolar da Escola Estadual Cláudio Pinheiro de Lima. Requerimento de autoria da deputada Macaia Varisto, de número 8.866, seja encaminhada ao secretário de Estado da Educação pedido de informações referente à resolução da Secretaria de Estado da Educação, de número 4.968, de fevereiro de 2024, que estipula no artigo 7º. Para o cumprimento da carga horária a esta classe destinada à formação e ao planejamento a que se refere à linha B do inciso 2, o artigo 4º da resolução, serão computadas atividades de formação continuada dos cursos de aperfeiçoamento profissional e de pós-lato e estrito-senso, mediante indicação da Secretaria de Estado da Educação e vinculados ao Trilhas do Futuro Educadores. Requerimento de comissão 8.853, de autoria da deputada Macaia Varisto, que seja formulado voto de congratulações à senhora Kenia Leandro Leite e ao senhor Rodrigo Lobo Leite, ao senhor Wendel Alves Damasceno, pelo excelente desempenho educacional com o programa de iniciação científica júnior e extensão da FUNEC. O projeto, desenvolvido por duas estudantes do curso de farmácia do ensino médio integrado, unidade CENTEC, intitulado Identificador de Ascares, através do uso da inteligência artificial, consagrou-se como finalista e recebeu quatro premiações após a avaliação presencial no Inova USP. A presidência suspende os trabalhos por alguns minutos. ...24, de autoria da deputada Macaia Varisto, seja realizada audiência pública para debater a Universidade Nacional Indígena. Requerimento de comissão, também de autoria da deputada Macaia Varisto, de número 9.157, que seja realizada a visita à Escola de Música UENG, no município de Belo Horizonte, para averiguar as instalações do prédio atual, antigo, localizado na Rua Riachuelo, 1321, Padre Eustáquio, e se inteirar do processo de mudança para o novo prédio, localizado na Rua Cláudio Manuel. São esses os requerimentos, foram todos litos, nós faremos a votação em bloco, com a exceção do requerimento 8.443, de 2024, de autoria da deputada Lohana, que não será votado nesta reunião. Os requerimentos estão em votação às deputadas, e os deputados que concordam permaneçam como se encontram, os requerimentos foram aprovados. Eu passo a presidência dos trabalhos ao deputado Tito Torres, a quem agradeço a gentileza de contribuir com os trabalhos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, nesta manhã de quarta-feira, para a votação de requerimentos de minha autoria, e também da deputada Macaia Varisto. Muito obrigado, deputada Beatriz, deputada Macaé. Requerimento 9.082, de 2024, deputada Leninha, deputada Beatriz Serqueira, deputada Macaé Varisto, deputada Lohana, deputados que subscrevem, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno seja formulada manifestação de apoio à Georgina Kellen Guimarães e à Escola Estadual Professor Hamilton Lopes pela violência sofrida em função de divulgação por parte de sua aula gravada de forma descontextualizada, vinculada em um vídeo produzido pelo deputado federal Cabo Júnior Amaral. Requer ainda que seja dada ciência dessa manifestação à Georgina Kellen Guimarães. Requerimento 9.030, de 2024, deputada Macaé Varisto, Ana Paula Sequeira, deputada Leninha, Andréia de Jesus, Beatriz Serqueira e Bela Gonçalves. As deputadas que subscrevem, requer nos termos regimentais seja realizada audiência pública para debater os impasses e as perspectivas da educação escolar quilombola no Estado a partir dos resultados gerais do curso Equidade Racial na Educação Escolar Quilombola da Universidade Federal de Minas Gerais, com ênfase em cartografias da situação de oferta e do descumprimento dos direitos. Requerimento 9.081, de 2024, deputada Beatriz Serqueira, Ana Paula Sequeira, Andréia de Jesus, Bela Gonçalves, Betão, Cristiano Silveira, doutor Jean Freire, Ione Pinheiro, Leleco Pimentel, Leninha, Lohana, Macaé Varisto, professor, Cleiton e Ulisses Gomes. Os deputados que subscrevem, requerem nos termos do artigo 103, regimento interno, seja encaminhada à Prefeitura de Belo Horizonte e à empresa Speed Seven, promotora da Stock Car em Belo Horizonte, pedir de providência para que seja realizada a mudança do local da realização da Stock Car, prevista para ocorrer em Belo Horizonte no mês de agosto, considerando os graves e irreversíveis impactos para as atividades da Universidade Federal de Minas Gerais e a população da região. São esses os requerimentos, em votação os requerimentos, as deputadas e o deputado que aprovam, eu permaneço como se encontro, aprovado. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. E eu passo agora à presidência dos trabalhos da deputada Macaé Varisto para a votação de requerimentos de minha autoria. Requerimento em comissão, a deputada que subscreve requer à vossa excelência nos termos regimentais seja formulado o voto de congratulações com Arthur Xavier de Castro pela conquista da medalha de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, ou BIMEP. Requerimento de comissão, na autoria da deputada Beatriz Serqueira, a deputada que subscreve requer à vossa excelência nos termos regimentais seja realizada a audiência de convidados para proceder à entrega do voto de congratulações com Arthur Xavier de Castro pela conquista da medalha de ouro na 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. Requerimento de comissão número 9.109 de autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que subscreve requer seja encaminhada à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, sua PMIG, pedido de providência para que o aumento concedido à Bolsa de Formação, através da Deliberação Conselho Curador número 211, de 2024, seja aplicado não somente em iniciativas lançadas a partir da publicação da norma, no caso, novos ingressantes, mas também a todos os alunos já matriculados ou aprovados em bolsas previstas ou implementadas em iniciativas vigentes no âmbito da FAPEMIG em respeito aos princípios constitucionais da isonomia e igualdade. Requerimento de comissão número 8.888 de 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que ele subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103, inciso 3, alinhado ao regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que sejam ofertadas vagas para o ensino médio regular no bairro Mantiqueira, localizado em Belo Horizonte, Minas Gerais, conforme solicitação da comunidade escolar. Requerimento de comissão número 9.010, 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que ele subscreve requer seja realizada audiência pública para debater a importância da oferta do ensino médio regular no bairro Casa Branca, localizado em Brumadinho. requerimento de comissão número 9.011, 2024, de autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que ele subscreve requer seja realizada visita ao bairro Casa Branca no município de Brumadinho para ouvir a comunidade escolar sobre a necessidade de oferta de ensino médio regular para atender os alunos. Requerimento de comissão número 9.012, de 2024. A deputada que ele subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado de Educação em Belo Horizonte, pedido de providências para que, com urgência, sejam ofertadas vagas para todos os anos do ensino médio regular no bairro Casa Branca, localizado em Brumadinho. Solicita ainda a oferta de transporte escolar imediato para esses alunos até a implantação do ensino médio no bairro Casa Branca, localizado em Brumadinho. Requerimento de comissão número 9.017, 2024, autoria da deputada Beatriz Serqueira. A deputada que ele subscreve requer seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pedido de providências para que seja garantido a todos os professores de educação básica, artes habilitados em música, educação artística, o direito à movimentação para os conservatórios de música do Estado de Minas Gerais. O anexo 2 da Lei 15.293,04, estabelece as funções dos profissionais da educação básica e, no item 1.1, determina expressamente que os professores da educação básica poderão exercer a docência na educação básica por atividades artísticas de conjunto e acompanhamento musical nos conservatórios estaduais de música. Vou passar para a deputada Beatriz fazer a leitura dos requerimentos. Requerimento de comissão 9.018, de autoria da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Prefeitura Municipal de Betim, pediu de providências para que seja garantido o transporte escolar para todos os alunos residentes na comunidade Bandeirinha, situada na zona rural de Betim. Requerimento de comissão de número 9.057,2024, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação, pediu de providências para imediato a ampliação do prédio da escola estadual vereador Joaquim Borges da Costa, situado em Careaçu, com o intuito de garantir ambientes adequados e reservados para o funcionamento da Secretaria Escolar, sala de supervisão, sala da vice-direção e almoxerifado. Requerimento de número 9.058, que seja encaminhada à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, pediu de providências, para que seja anulada a exigência trazida pela circular CEPLAG, de número 1, de 2024, de que todos os servidores que realizaram a perícia documental no ano de 2022 encaminhem, dois anos depois, para o gabinete da Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional, todos os documentos originais apresentados para solicitação de licença para tratamento de saúde até 31 de maio de 2024, sob pena de indeferimento das referidas licenças. Requerimento de comissão. 9.171, que seja formulada uma manifestação de apoio à Valquíria Olegário, presidenta da APP, Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná, pela luta contra o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador, que originou a Lei Estadual 22.006 de 2024, que prevê terceirização da educação a partir da entrega de gestão das escolas públicas, do Paraná para a iniciativa privada. Requerimento de comissão número 9.170, que seja formulada uma manifestação de apoio aos profissionais da educação e estudantes pela luta contra o projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa do Paraná e sancionado pelo governador do Estado, que originou na Lei Estadual 22.006 de 2024, que prevê a terceirização da educação a partir da entrega da gestão das escolas públicas do Estado do Paraná para a iniciativa privada. requerimento 9.163 de 2024, que seja realizada a audiência pública para que esta comissão possa receber o documento resultante do Fórum das Associações de Pós-Graduandos de Minas Gerais, realizado em Viçosa nos dias 25 a 27 de abril de 2024, bem como discutir a situação dos pós-graduandos no mundo da formação e do trabalho e a importância de ações que visem o fortalecimento da comunidade acadêmica em Minas Gerais. Requerimento de Comissão 9.059, que seja encaminhada à Secretaria de Estado e Educação um pedido de providências para que seja garantida a entrega imediata de livros didáticos do ano letivo de 2024 na Escola Estadual Padre Augusto Hortem para a OPEB. São estes os requerimentos, presidenta. Obrigada. Requerimentos em discussão, requerimentos em votação. As deputadas e os deputados que concordam com os requerimentos permaneçam como estão. Requerimentos aprovados. Devolvo a presidência para a deputada Beatriz Sergui. Obrigada, deputada. E, antes da próxima e última etapa, deputada Macaia Varisto, quero desejá-la pronta recuperação nessa fase que V. Exª está cuidando da saúde e desejar isso, pronta recuperação. dizer que V. Exª é muito importante para esse parlamento, para todos nós. Então, que esse período de tratamento e recuperação, que ele seja feito com a plenitude necessária. Está bem? Deixar o nosso abraço. Eu tenho certeza que também são os sentimentos do deputado professor Tito. sem dúvida. Daqui a pouco estou virando professor. Eu vou começar a vir mais aqui na educação, mas, realmente, daqui a pouco a Macaia está aí com a gente novamente, continuando esse trabalho brilhante que você tem feito no seu mandato, representando não somente a educação, mas o povo mineiro, como você tem feito na sua coerência, do seu trabalho, da sua dedicação nesse seu mandato como deputado estadual. Então, conta sempre com o nosso apoio. Em breve, estaremos juntos novamente. Obrigada, deputado Tito. Essa é a segunda melhor comissão da Assembleia, porque a primeira é a Comissão de Cultura, que é uma comissão fantástica. Eu já participei de várias reuniões lá. E aí, depois, é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, venha sempre. É todo dia, um pouquinho antes da Comissão do Meio Ambiente. A gente faz os trabalhos aqui e depois, lá na Comissão do Meio Ambiente. é a última etapa, pessoal. Sobre a mesa, relatório de visita realizado por esta comissão. Realizado em 25 de agosto de 2023, foi uma visita à Escola Estadual Sara Kubitschek, em Belo Horizonte. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Tito Torres. Eu peço à senhora caso não seja necessária a leitura dos relatórios, tendo em vista que nós já tivemos acesso anteriormente aos relatórios, para que a gente abra mão da leitura dos requerimentos. das visitas, por favor. Tadamacaio Varisto, estou de acordo? Então, o primeiro relatório de visita é a Escola Estadual Sara Kubitschek, em Belo Horizonte. Foi realizada em agosto de 2023, requerimento de minha autoria. vou falar só a conclusão para o compartilhamento das pessoas que acompanham o trabalho da comissão. Para a comissão de educação, os objetivos foram cumpridos, considerando que a escola conta com profissionais dedicados a garantir a qualidade do ensino, o que fica comprovado pelos bons indicadores apresentados pela instituição. Assim, não nos parece razoável. Na época, a visita foi sob a restrição imposta pela secretaria para a oferta de turmas do primeiro ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2024. Estou esclarecendo, é quem acompanha os nossos trabalhos, dos relatórios de visita, das visitas feitas, todos os encaminhamentos já foram feitos, já foram aprovados, várias demandas já foram resolvidas, mas a gente precisa fazer o procedimento da apresentação do relatório para a sua publicação. Então, o desdobramento da visita foi a recomendação de providências à secretaria para garantir a abertura de turmas do primeiro ano do ensino fundamental para o ano letivo de 2024 e a construção de sala de recursos para atender aos estudantes com deficiência, bem como a realização de audiência pública dessa comissão para debater o fechamento da escola ou a sua transferência para a rede municipal. Essa visita técnica aconteceu no contexto do debate sobre a adesão do município de Belo Horizonte a mãos dadas, o que não aconteceu. Nós debatemos isso em 2023. Relatório de visita realizado por essa comissão em 11 de outubro de 2023, requerimento das deputadas Beatriz Serqueira, Macaia Varisto, Lohana, professor Cleiton e Cássio Soares foi uma visita da comissão à Secretaria de Planejamento e Gestão, tendo em vista a política de valorização dos servidores docentes e do quadro administrativo da UENG e da Unimontes. Então, tem a descrição de todo o relato do que foi falado durante esta visita técnica. A nossa conclusão é que a visita foi importante para confirmar, com a presença de toda a comunidade interessada, que praticamente nenhuma das reivindicações obtiveram sinalização positiva por parte da CEPLAG, participaram conosco desta visita a do UENG e a do Unimontes, que são os sindicatos que apresentam os docentes das duas universidades estaduais. Ficou claro que todas as demandas da categoria são justas, mas permanece o desafio para superar os entraves legais para atendê-las. Quanto aos restaurantes universitários e unidades da UENG, a CEPLAG solicitou que os parlamentares e os representantes e os servidores da UENG enviassem projetos sobre a sua implementação. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera os relatórios... Os relatórios da visita em 25 de agosto de 2023 e, 11 de outubro de 2023, aprovados e solicita a sua publicação. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todas as pessoas, convoca todos que contribuíram para que essa reunião fosse possível, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.